Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos trazendo mais um episódio da nossa série de Dragon Ball RX pra vocês galera E basicamente nesse episódio o nosso objetivo é conseguir o God e o Blue Sim galera, simplesmente assim Eu ia deixar repartido em dois episódios, mas eu achei melhor em um só Pelo seguinte motivo, nós só temos mais uma saga Então muitos devem estar se perguntando Pô PG, esse é o final da série? Não, porque ainda temos duas raças Para fazer, mas essas duas raças serão separadas em dois episódios somente Eu não vou separar em três, quatro, porque Basicamente a parte de missões, vocês já viram todas E eu vou ficar repetindo as mesmas missões Não vai ter muita graça, mas tipo assim, será mais longo esses episódios Claramente da raça da Mixedin, da raça de Arcoziano Mas serão também episódios qual eu vou fazer as missões tudo de uma vez Sem parar, claramente, não sei se vai ser nessa cidade ou na outra Mas sim, tem um instinto superior, muitos vão comentar Ah, mas, pô, PG tem instinto superior Eu não consegui instalar a versão com instinto superior Talvez eu traga mais para frente a continuação Caso eu conseguir instalar o... Consegui... Vamos dizer Instalar a versão atualizada Mas possivelmente a hora que está saindo esse vídeo Deve estar saindo a nova atualização Mas se saiu, vai ser no outro dia o vídeo da atualização A versão atualizada A versão atualizada é incrível realmente Mas tá, nosso objetivo principal nesse episódio É achar as esferas do dragão Conseguir level 200 200 Porque 150 god E 200 o blue A parte mais difícil dessa é as esferas do dragão Até agora nós conseguimos somente 4 esferas do dragão E tipo 4 de 7 Ainda é pouco, né Se não tivesse 5, 6 e tal E nós não temos o radar do dragão Mas tá Eu vou dar uma procurada, dar uma olhada E ver se eu acho alguma coisa Porque vai ser bem complicado Mas claro Mesmo eu procurando ainda assim Em si, galera Tá Em si Eu tinha visto isso no mapa Mas por uma curiosidade Pra quem gosta de gato Tipo eu Eu tenho um gato gigante aqui, galera Eu tenho um gato gigante Alguma coisa me bateu Sério Levei outro golpe Da onde? É, Goku Black Você por aqui Você já era, filho Eu tenho agora Deixa pra lá esse negócio Você já era Você tá voando aqui, ó Que nem passarinho, velho Vem, vem Lute como homem Nossa, o cara acabou comigo Só relou em mim, velho Que triste Galera, após algum momento Aquela esfera que nós procuramos No episódio anterior Eu achei Eu tava no meio aqui lá Da árvore Então nós temos a nossa Quinta esfera do dragão Isso é ótimo Agora somente Só faltam duas Então, galera Conseguimos aqui Achamos nossa Sexta esfera Tava bem aqui Até engraçado Spawnou Gabou De spawn nessa esfera Então já tamo Agora somente Galera Agora só falta Uma esfera Tomara nós achar fácil Essa esfera Só falta uma Só uma esfera Pra nós fechar Nossas sete esferas do dragão Galera Bota uns 10, 20 minutos Procurando Galera Nós achamos finalmente Galera Sério Eu tô até cansado De tanto procurar Achar uma última esfera Que faltava Tá Até agora Nós estamos no nível 97 Consegui derrotar Alguns mobs e tal Não sei se vou conseguir O nível 200 Porque não é tão fácil Olha a esmeraldinha Aqui É tão fácil Quanto parece Mas aqui Tem uns mobzinhos Pra nós pegar Pelo menos Um nível 100 Eu acho que já dá Ô Vegeta Fica parado Isso Fica parado Vegeta Vegeta e Goku Black São mais que dá Mais XP Por enquanto Compensa muito ele Que dá pra poupar Um, dois nível Com ele Galera Então é 99 Eu acho que 120 Talvez não dê Mas pelo menos Eu acho que o 100 Dá O 100 dá pra chegar Pra nós conseguir Só o céu Agora Vai ser na mão mesmo Fih Tô nem aí Eu já pego Um levelzinho Com esse céu É Possivelmente Como vocês viram Galera Eu acho que Eu não sei se vai Resetar as missões Mas o céu Já é um trabalho Grande De derrotar Aqui Já pegamos 105 Pra pegar 120 É moleza Mas Eu queria enfrentar O céu Só com o Blue Com o Blue Mas Eu acho melhor Já enfrentar ele De Super Saiyan 3 E aí Já pula pro God Kamehameha Certo? Dá um Kamehameha Na cara do bicho Ó Toma Aí vem aqui ó Kamehameha Ele vai pra forma 2? Ele vai pra forma 2? Não Ele não foi Kamehameha Toma na cara Kamehameha Não, filho Toma o soquinho No céu Na cara Tem um pequeno Nossa Já pegou Pro forma incompleta Galera Kamehameha Sério Eu tô Mandando os Kamehameha Na cara do bicho Dá uma pulada Aqui Que esse buraco Esse buraco Tá atrapalhando Kamehameha Sério galera De outro Kamehameha Na cara do bicho Mas não resolveu muito não Vamos tentar Aqui outro Kamehameha É Isso aqui não fez nem encostinha no cara Vem aqui ó Céu Vem lutar Vamos lutar Céuzinho Vamos Eu já tô no 907 Preciso de mais 12 12 níveis I Sou ruim de parkour O cara já foi só de 10 Meu Deus Eu caí no buraco Mais fundo Do que a camada de ozônio Mais fundo Do que tudo Eu não consigo lutar voando É Eu tô destruindo metade do mundo Mas não tô derrotando o céu Essa situação que tá acontecendo agora Céu Vem aqui Ha Ah Esse Kamehameha Galera Eu senti o Ha Na China Pra você ver a situação Mas tá Vamos simplesmente Acabar com ele Só isso Quero acabar com ele E vamos ver se nós conseguimos Eu tenho que pegar o centro de vítima Mas eu vou ter Eu vou dar Galera Aqui uma surpresinha Não sei se ela vai pegar Que eu ponho um boss exclusivo aqui Que nós vamos enfrentar Após nós chegarmos no nível máximo De Saiyajins Mas eu vou derrotar esse céu Aqui na mão mesmo O céu tá difícil Esse céu tá mais complicado Do que eu imaginava Pronto O céu completo aqui Toma na fuça Fih Ha É Levou um dano legal Nossa Meu cara veio aqui na marra mesmo Na mãozinha Bonitinha Ó Ó Não sei se eu consigo chegar até lá Né Mas tá Tá difícil essa situação Galera Tá muito difícil Ha Eu só tô fazendo Rá Porque o Kamehameha Não tá dando nem muito certo Deu certo nenhum, fi A situação é essa, não deu nem certo Toma Toma, outro Essa o cara me levou pra China Depois dessa, galera, deixa eu só ver Vamos clicar aqui em formas Deixa eu ver se o God dá Acho que não dá não Você não possui nível Uma coisa do tipo Sério, se eu destruí minha casa Eu nem sei onde, na verdade é o último episódio Então, da parte de saia disso Eu não sei nem onde que casa vou morar Mas tá, tudo bem Esse céu tá chatinho Eu não sei se reseta as missões, se libera missão nova Boss exclusivo, sei lá o que vai liberar Mas tá Toma, toma Galera, pelo menos estamos levando ele na mão Pelo menos isso Cadê o céu, velho? Cadê esse céu? Kamehameha É, nós levamos ele no Kamehameha de novo E na mão também Vamos ver quem vai ganhar agora, seu Eu ou você? Um dos dois vai ser eliminado agora Nós sabemos disso, né, seu? É você ou eu? Ai, ai, sempre eu, velho Sempre falo isso e sempre sobra pra mim Tá, chama o Enderman aqui, ó Kamehameha Tivemos Kamehameha na cara do céu Mas não foi suficiente, né? Vamos dar a areiada na cara dele Vamos acabar com ele Então, meu Deus, o que que se põe aqui? Meu Deus do céu, o que que fez isso? Nossa, o que aconteceu? Ele destruiu tudo minha casa, galera Sério, sinceramente, sério De verdade, agora Eu não sei o que aconteceu lá Eu vou voltar lá e vamos ver o que que virou aquilo lá Então, galera Voltando aqui Vocês imaginam Por que eu devo estar falando Aquele filho de uma mãe boa Pra não fingar coisa pior Explodiu mais da metade na minha casa Aquila miserável de céu Sério, eu tô indignado Quando você vai achar aquele cara, mano Eu vou destruir tanto, tanto, tanto ele Que o bicho nunca mais vai conseguir nem Nem olhar pra minha cara Olha o que que ele fez, galera Olha isso Aqui intacto Daqui pra cima tudo destruído Que coisa linda, né? Maravilhoso Não, ele quis fazer um teto solar Sei lá o que que ele quis inventar Mas não Olha isso, ele destruiu tudo Tudo, 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 tudo mesmo E, se brincar ainda, eu consigo fazer a missão novamente Vamos ver Quest, saga Não, eu derrotei ele, né? Derrotei, galera Eu completei totalmente a saga E mesmo assim não consegui chegar no level 200 É triste Ah, uma roupinha que eu Uma roupinha que eu consegui agora É o Goku Black, galera Eu matando os mobs aqui Eu consegui o Goku Black E foi, vamos dizer Um farming, vamos dizer, legal, né? Pra não se dizer coisa Hum, melhor ou pior Não sei dizer Mas tá, derrotamos aqui E vamos Agora eu vou ter que farmar muito mais Pra mim conseguir o God E depois o Opa, tem um Cyberman aqui Não Confundiu O Bloco Verde com o Cyberman Que maravilha Tá, eu vou ter que farmar mais E vamos ver o que que não é Eu acho que lá naquele tempo Deve ter mais Pra me farmar Vou olhar pra aquele tempo E vou ver se Tem muito mais NPC pra me farmar lá Pode chegar Já percebemos Que já tem um saídinho aqui Ó, vou Dar aquela batida de leve no cara, né? Pra ele não cair, ó Que vem pra cima Ótimo Aqui embaixo Já não sei se tem, né? Porque, meu Deus Meu, que tá maravilhoso Não, eu vou cair lá embaixo Eu acho que aqui Eu ia spawnar mais Mas a quantidade Tá bem pouca, né? Só apareceu um O Goku Black aqui, ó Pode ser Vai ser útil, né? Eu acho que ele vai dar Uns dois level pra gente aqui Vem pra baixo, Goku Black Deixa eu ver Eu acho que com a minha mão Consegui quebrar esse bloco Mas eu tenho o que? Eu tenho o poder No Super Saiyajin 3 Ele não quebra? Ah, meu Deus do céu Ô, joguinho As vezes eu quebro os blocos Mal fácil As vezes demora um século Pra me quebrar um bloco Tá, vou dar um clame Rameha Pronto, resolvido Destrui o bloco bem facilmente Vem pra cá, Goku Black Vem, meu amigo O cara tá com medo Mas só pode Rameha Rameha Agora não tem pra onde ele ir E foi pra baixo Vem, vem Vamos lutar Na amizade Eu vou acabar com a sua raça, filho Vamos acabar com ele Antes que ele venha com graça Manda ele pra longe Ele vem voando Depois mandamos ele de novo Pra longe E ele vem voando novamente É, damos dois hits nele Aqui, três É que o meu hit Não sei por que O balanceamento desse jogo É muito bom Eu não vou dizer nada Não vou reclamar É muito bom o balanceamento Porque, ó Eu tô no Super Saiyajin 3 E eu perdi Pra Goku Black Sim, eu perdi E, tipo assim Podia ter ficado mais fraco Mas não Ele tá com o balanceamento igual Claro Não é tão difícil Igual no começo Mas também não é tão fácil Assim De você bater com três hits E matar É, deixa mais complicada a batalha Mas Isso deixa mais interessante o jogo, né Não vamos negar Essa parte fica bem mais interessante assim Deixa eu acabar Ó Esse aqui, né Esse daqui, ó Acaba com dois hits É, tá ok, né Mas, ó O Goku Black já é complicado Vem, Gokuzinho Vem, Gokuzinho Tocãozinho Black Vem, vem pra cá Vem Na árvore eu acho que eu tenho mais vantagem Porque ele não vai conseguir voar E a vantagem dele Desse Desse cara aqui É conseguir voar Ó, se eu come ele aqui Agora eu não tenho vantagem boa Não consegue voar E não consegue sair daqui Agora é só derrotar ele Agora minha espada quebrou Eu vou ter que derrotar ele aqui, ó Vai, vai Quase lá, quase lá Pronto Porque aí eu vou botar roupinha 120, galera Agora nós conseguimos usar o God Vou pegar aqui, ó Forma God Ué, eu pedi pro Sheilong Então você tem que me dar o God Cadê o God? Cadê? Eu consegui o God O jogo, o jogo tá bugado Só pode Forma God Tô com 120, ó 120 mais Sheilong, ó 120 mais Sheilong Ó, o 3 aqui, ok E vamos testar de novo Forma base Eu acho que tem que ficar na forma base Não, deixa eu ver aqui Forma básica Forma normal Agora eu posso Acho que o God Vem da forma normal Ou o jogo tá 100% bugado Porque eu já pedi pro Sheilong, galera Vou ter que atrasar Sério que vou ter que atrasar tudo de novo Das 7 esferas do dragão Tá me zoando Tá me zoando, joguinho Tá me zoando Só pode Galera, após nós procurar Mas por mais de Sei lá quantas horas Nós procuramos a chama Que já fiz, já craftei Pegamos um certo level E tal Até ir ok E vamos chamar o Sheilong de novo Porque esse jogo já tá me deixando indignado Forma Que Que Squight Forma God Pronto Vamos ver se ele me deu a forma God Se esse jogo não me dá a forma God agora Eu vou ficar indignado Aleluia Então pelo que eu vi, galera Você não pode Pegar o Sheilong Você tem que primeiro conseguir O level pelo menos 120 Pra depois pedir pro Sheilong Mas tá Nós conseguimos aqui Nosso poder de Super Saiyajins Deus Ou Super Saiyajins God Agora Só falta mais Mais alguns níveis Mais uns 20 Não uns 20 não 40 níveis 34 níveis Pra gente conseguir evoluir Para o level máximo Aqui ó Mas tá Claro O God é forte O God é forte Não é invencível As duas diferenças Entre forte e invencível Mas tá Após nós conseguir o God Eu acho que o Blue Se tornou mais viável Agora Claramente O Blue é bem mais fácil De nós conseguirmos Olha o todo Saiyajins 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 Vamos esperar Spawnar mais Porque já estamos Quase no level 70 Pro level 70 Pro level 200 Volta 30 Deixa o Golem É meu Golem é meu Vou tentar pegar Meus Eu acho que ele pegou Não Tá vivo ainda Isso Isso Aí ó E o Golem Golem Sei lá Onde foi parar o Golem Isso Eles não dão Tudo XP Que nem antes Galera Então meio tipo assim Que não compensa Tanto você encontrar eles E tal Derrotar eles O que compensa mais São os Veditas E o E os Os Veditas E os Goku Black São os melhorzinhos Pra você farmar agora No XP Claro Eles estão dropando de monte Agora eu não sei porquê Mas apesar disso Eles Eu mato 3 fácil E não dropa Nenhum nível As vezes Um nível no máximo O Goku Black Já dropa diretamente 2 level Com ele Basicamente Mais alguns aqui Saiba-me aí Outros Aqui Outro O Goku Black Cadê o último Que eu tinha achado Tinha mais um Sei lá Onde foi Enfiar outro Aqui Com isso Já pegamos Mais um level Só Muito pouco De burro Ó o Goku Black Vindo aqui Claro que eu vou No espadado Pra facilitar a minha vida Não vou na mão Não Eu quero farmar Mais rápido Que possível Pra nós enfrentar O boss Eu não sei Como vai ser Esse boss Ele é fácil E tal Porque o boss Não é relacionado Galera o boss É um boss Extra Que eu peguei De outro Tadam de boss Então tipo assim Meio que Opa Isso Meio que não vai valer Muita coisa não Mas tá 75 né Falta Falta 25 né 70 80 90 25 Galera 25 É muito Nossa Que raiva Tá Tá Farmando Mais Meu Deus Do céu Vegito Facilita Minha vida Facilita Minha vida Porque eu preciso Pegar logo Blue Facilita Minha vida Que eu facilito A sua Eu te elimino O mais rápido Possível Kame Hame Há Eu Kame Hame Há Na cara Dele Mas não Valeu Muita coisa Não Cadê o cara O cara Some Vé Essas auras Também Tão me atrapalhando Muito Galera Essas auras Aqui Pronto Pronto 77 É Dificilmente Eu vou ter que Farmar mais um pouco Quando tiver Uns 90 Galera Eu vou ter que Voltar nessa Galera Posso farmar um pouco Já tô aqui no level 92 Mas também Não foi fácil Porque de forma Muito Saiyajin Saiyajin Nunca os Gashas Bastante Vegeta Nem Bastante Goku Black Mas tá 93 Agora Com esse Daqui Mas tá Tudo tem que tá Saindo bem O Blue Falta pouco Falta Bloco Aí Pelo menos Mais Sei lá Uns dois Goku Black Um dois Goku Black Ia ajudar Bastante Vamos ver Vamos trair Esse daqui Pra cá Vem Vem Goku Black Vem 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 O cara Me deu um hit Nervoso Agora Aí ó Tem que tirar um dano bom Galera Dele Sinceramente Ele vai ser Nossa Quase lá Nós Tão tirando mais Do que o normal Isso já é uma vantagem Pronto galera Level 98 99 Se nós acharmos Um Vegeta Ou um Goku Black Fechou o 100 Mas Isso depende De sorte né De sorte É uma coisa Que nós não estamos Tendo muito não Ali ó Achamos o que O Saijins normal Tinha tanto Saijins pra aparecer Mas parece normal Mas beleza Vamos aqui ó Pegou um level 300 300 de XP já Ali o Goku Black Mas tem que acabar Primeiro que você sai pra mim Sai pra mim vai dar trabalho Pra mim O Goku Black Vai 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 Goku Black Vai Não é de outra Você não pega o level 200 Fih Vem pra cá Vem Vem É isso Eu tenho que jogar Com cautela Porque se eu perder Pra ele Vai ser feio Vai ser feio Vai ser muito feio A situação Não vai Vai Isso Só mais um hit Só mais um hit PG Isso Galera Conseguimos Finalmente Level 200 E você sabe o que vem Com o level 200 Já vou mostrar aqui pra vocês Já vou mostrar aqui pra vocês Vem isso A Aurea O Super Saiyajins Blue Vamos testar aqui com eles Só pra ver o nível Só pra ver né Porque não faz diferença agora Nível 200 já é o máximo Que nós conseguimos chegar Aqui ó Beleza E tal Aqui Beleza Agora galera Eu vou atrás do boss Final Da nossa saga Na versão de Saiyajins Claramente Após algum tempo Eu já spawno aí O nosso boss Sim galera Nós vamos enfrentar O nosso querido Salsicha Como instinto superior Sim galera Ele é o boss Final Da nossa série E eu já tô achando Que vai ser ruim Enfrentar ele Ó galera Porque o cara tem dó Se meio que é Deser vida Fih Takame Hameha Eita meu deus Como assim o cara Vei Sério Ele não tá me acertando Mas também Ele não tá Sério O cara tá muito bravo Mas tá louco Nós tá de blue E não tá Claro É instinto superior Olha Meu deus Ele tirou metade Dos meus corações Você tá louco Vei Como é que eu vou derrota Esse cara Galera Tipo assim Dos inimigos Que nós enfrentamos Até agora Esse daqui Com certeza É o mais difícil Olha Eu não tô quase nem tirando vida dele Eu tô com espada Tô de armadura Tô de tudo Que você puder imaginar E um pouco mais Sério Eu vou tentar Eu acho que o meu homem Não vai fazer muito efeito Mas eu tenho que pensar em alguma coisa Pra eu derrotar ele Sinceramente É que eu tinha espada de diamante Só que Ai Tá aqui Peguei ela Pelo menos peguei espada de diamante Fui inteligente pra isso Mas cadê o cara Ixi Ixi Eu tenho que voar Eu tenho que voar Se ele me acertar o tohit Galera Eu já era Eu viro panqueca Isso 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 Toma Sério A vantagem minha é pular Minha vantagem é essa Bate e pula Bate e pula Ixi Dois hits Veio Dois hits Galera Ele me derrotou com dois hits Tá Deixa eu ver aqui Vamos pra forma Vamos pôr a blue de novo Beleza Agora estamos de blue 100% aqui Eu tô numa nova casa Ele tá aqui perto Vou chegar já Dando a lapada nele Aqui ó Aí ó Sério Eu não consigo bater de frente Nem se eu quisesse Galera Sinceramente Esse boss aqui tá muito mais forte Do que eu imagino Sério Eu não vou ganhar esse cara Nem mesmo É essa a situação É eu ponho o boss mais forte Do que eu imaginava Mas tá Qual é o meu plano Pra derrotar ele Eu não tenho plano Kamehameha Não nem Nossa De novo Sério Eu queria terminar essa série Com estilo Derrotando um inimigo Muito forte Mas Pra me derrotar ele Eu vou dizer Na mão Eu vou fazer a armadilha Dizem que a armadilha é útil Tá bom Então cai aqui E seja derrotado Desculpa Salsicha mais Nada pessoal Mas você já era Após nós Terminamos Nossa armadilha Galera Porque tipo assim No mara mano Ele ganha Ele tá de estilo superior Não vou negar Ele tá muito melhor Mas na parte de armadilha Aí é comigo Galera O cara tem 2500 de vida Sério Eu não vou ficar com essa luta Porque basicamente A vitória Claramente Foi dele Galera Nós tivemos Nós vimos que o nosso Blue Não é bairro Para o Salsicha de estilo superior Mas basicamente Esse é o nosso Final da saga De Sayajins Basicamente Ainda temos a saga De Namekos, Zedin E Arcosiano Que é Frieza E Piccolo Pra gente tá fazendo Serão mais dois episódios Caso atualizar Adicionar muito mais coisas novas Ainda vai fazendo com o tempo Se adicionar na vossa Avas e tal Mas eu realmente espero Que tenham gostado Galera Não esqueça de deixar o like Pra dar aquela força No canal Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra dar aquela forcinha Galera E falou E até a próxima